Quem é você? Adivinha se gosta de mim? Hoje os dois mascarados procuram os seus namorados Perguntando assim, quem é você? Diga logo que eu quero saber do seu jogo Que eu quero morrer no seu bloco Que eu quero me arder no seu fogo Uma jovem vagabunda, poeta e chantagem Eu perdi uma ronda, que mê no bonheur Eu estou com a rua, eu resto chez moi L'amour me derrota, eu n'y praia par Fui porta estandarte, não sei mais dançar Eu modeste a parte, nasci pra sambar Eu sou tão menina, meu tempo passou Eu sou colombina, eu sou birra Mas é carnaval e importa hoje Que tu és, demain tu revendras normal Demain tu vas finir, demain tu recouvrir Laisse o jour, sa lumière, aujourd'hui Je suis ce que tu attends de moi Si tu veux, laisse-me faire On verra, peut-être que demain On se retrouvera, peut-être que demain On se reconnaîtra Eu sou tão menina, meu tempo passou Eu sou colombina, eu sou birra Mas é carnaval, não me diga mais quem é você Amanhã tudo volta ao normal Deixa a festa acabar, deixa o barco correr Deixa o dia arraiar, que hoje eu sou Da maneira que você me quer O que você pedir, eu lhe dou Seja você quem for O que você pedir, eu lhe dou Seja você quem for Seja o que Deus quiser Seja você quem for Seja o que Deus quiser